E aí, guys! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera! Hoje eu vou trazer aqui um vídeo rapidinho, beleza? Eu tô preparando aqui pra fazer a live, eu tô gravando o vídeo antes da live, beleza? Vai ter uma livezinha às 3 horas, só pra gente fazer um testezinho de horário e tudo mais. Fazer uma livezinha de uma hora ali, até as 4 horas mais ou menos. Agora às 6 tá saindo esse vídeo, então só um vídeozinho aqui pra informar vocês de um recurso que vocês podem estar usando. Vocês que estão jogando em Lumion Legacy e tudo mais. Deixa eu ajeitar essa câmera. Pronto, agora eu acho que tá melhor. Mas um recursozinho aí, na verdade uma página, um sitezinho bem maneiro pra vocês usarem. Que pode usar bastante vocês na hora de vocês jogarem Lumion Legacy, beleza? Então eu vou mudar aqui rapidinho de página aqui pra vocês verem, né? E daqui a pouco eu tô voltando. Bom galera, então eu tô aqui no site onde vocês podem conseguir várias informações muito úteis pro Lumion Legacy, né? Pra quando vocês estiverem jogando Lumion Legacy. Vou deixar o site aí na descrição, só pra vocês darem uma olhada e tudo mais. Enfim, bom, esse site aqui ele serve como se fosse o Bubapedia. Pra quem não conhece, né? Quem joga mais competitivo de Pokémon e tudo mais, no Bubapedia tem todas as informações sobre a maioria dos Pokémons. Nesse site aqui do Lumion Legacy, você tem basicamente muitas informações mesmo sobre os Lumions que você quiser, sobre os tipos, sobre os itens, enfim, sobre várias coisas. É só vocês entrarem nesse site aí. Então digamos aqui que eu quero saber um pouquinho sobre o Duskit, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, no Search Lumion Legacy, vou escrever Duskit e vou apertar aqui, ó. Já apareceu aqui basicamente aqui embaixo. Cara, clicando aqui eu já sei aqui, ó, que o Duskit é um... É um Lumion de dois tipos, né? Spirit e Mind, ou seja, Psíquico e Fantasma, digamos assim. E que ele é o Espírito Guardião da Gale Forest e Shesh Matal. Tá, isso aqui é o básico, né? Isso aqui é a historinha dele. O que é realmente interessante aqui? O que é interessante aqui é quando a gente olha aqui embaixo da imagem do Duskit, né? Porque aqui a gente tem informações numéricas sobre, por exemplo, a vida dele. Tá vendo aqui, ó, 74, de mili-ataque ele tem 100, de mili-defense ele tem 81, de energia ele tem 91, de ataque-range ele tem 105, range-defesa ele tem 81, speed 109. No total ele tem 641 pontos. Ainda tem as habilidades dele aqui, eu posso ver se ele tem evoluções ou não, né? Mas parece que não, pelo que tá escrito aqui. E aqui logo na esquerda, né, cara, eu desci aqui mais um pouquinho. E aqui aparece as fraquezas dele e com o que ele é resistente, mano. Então aqui a gente pode ver que a fraqueza, a maior fraqueza dele é Spirit, né? Se você pegar um Lumen Kong do tipo Spirit, ele vai tomar 4 vezes de dano. Se você tiver um Bug ou Ancient, ele vai tomar 2 vezes. E ele vai ter resistência contra o tipo Tóxico e o tipo Mind, né? O tipo Psique, ele não vai tomar dano algum de Brawler, que é o tipo lutador, né? E vai tomar dano normal pro resto todo, né? Bom, descendo mais um pouquinho aqui, cara, a gente consegue ver algumas habilidades que ele aprende. Então você consegue ver até qual nível ele aprende certa habilidade. Então, ó, a gente pode ver aqui que desde o início ele começa com Startle, começa com Final Reuse, começa com Brainwash, Stupefy, Return to Sender ele já aprende no nível 12, no nível 19 ele aprende com Oppress, Spectral Burst ele aprende no 24, Peace of Mind ele aprende no 29 e Phantom Slash ele aprende no 37. Além disso, eu consigo ver se o ataque é melee, ou seja, físico, ou ranged, que é a longa distância. Além do dano dele, o custo de energia também e a chance de acerto do ataque. Então, é um sitezinho bem interessante, cara. Inclusive, uma coisa que não apareceu aqui, né? Já que não apareceu evolução, se eu colocar, pesquisar aqui, por exemplo, o Evolt, que é um Lumen que tem evolução, e a gente descer aqui um pouquinho, ó, ver um pouquinho, ele já diz aqui no início já, ó, o Evolt é um Lumen que evolui para o Stozap no nível 18, e aí evolui para o Zulong no nível 34. Então, no nível 34 ele vai evoluir para o Zulong, uma coisa que eu não lembrava ou não sabia, né? Eu achava que ia ser no 36, mas esse rapaz vai virar um Zulong no nível 34. E aqui, ó, se você quiser ver as evoluções sobre elas, é só você abrir essa aba de evolução aqui, e aí você clica direto, por exemplo, eu quero ver sobre justamente a última evolução do Evolt. Aqui tem o preview dele, e aqui tem os ataques que ele aprende que, como o jogo ainda está até o nível 40, o último ataque que ele aprende é o Thunderstrike aqui, que bate 90, e ele só aprende no nível 40, e o Ancient Roar também, que assim que ele evolui, ele aprende que é um ataque suporte. Ah, mas eu não sei o que o Ancient Roar faz, ele só está falando que ele é um tipo suporte. Eu posso clicar aqui no nome, e a página abre aqui para a gente poder ver mais um pouquinho sobre o que é esse ataque. Então, beleza, vamos ver o efeito aqui do ataque, por exemplo, né? O usuário liberta um furioso rugido. Esse ataque de suporte tem uma mira de 100%, ou seja, vai acertar de toda forma, e um custo de 70. Ele abaixa o ataque à distância e o ataque físico do oponente, e faz com que o oponente retorne o Pokémon? Não sei, daqui está falando que o Pokémon, o Lumion recua, né? Então, talvez ele não ataque nessa rodada, pode ser, não sei. Então, é um ataque bem interessante, né? Mas, enfim, guys, esse basicamente é o site. É interessante você saber um pouco de inglês, né? Ou pelo menos você ter um dicionáriozinho, o Google Tradutor já deve funcionar para vocês entenderem, beleza? É um site bem interessante, bem útil também para quem quer montar uma build, sei lá, quer montar um time maneiro, alguma coisa desse tipo. Ajuda bastante. Então, fiquem atentos, beleza? O que vocês acharam desse site aí? Usem ele aí na descrição mais uma vez, né? Eu estou deixando aqui para vocês, se vocês quiserem acessar. E é basicamente esse vídeo, cara. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, e digo para vocês amigos para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau.